Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Acesse a descrição e se inscreva no canal. Acesse a descrição e se inscreva no canal. A BOMB está na B. A BOMB está na B. Mais um Spark. E o D37 agora. Uhul! Ganhamos! Cuidado com o Flash! A BOMB está na B. A 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 B. Caralho, eu passei a mira e não tinha ninguém, cara. Trazer um X5 com esses freios aí. 20 mil pixels, eu faço X5. Fire no chão! A gente não vai ficar com o meu bicho. Eu não vou ficar com o meu bicho. Ah, eu não vou ficar. A gente está no chão aqui. Fire no chão! É claro que ganhamos! Black! Burraça! Black Hawk! Granada! É claro que ganhamos! Também. Está boa, Barney. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Acesse a descrição. Tem um Brazinha. Tem um Brazinha. Tem um Brazinha. É claro que ganhamos! Onde? Está dando ágio a um... Rampa do ar, rampa, 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 rampa. Vai passar um XM, cara. Me XM aí. É claro que ganhamos! Bumasa! Flash! Fire in the hole! Bumasa! 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 O Varanda entrou um. Matei. Pro Varanda não. Tem queda. Queda um ainda. Flash! É claro que ganhamos. Ah, vem bem aqui, cara. Acorde todo mundo pro quê? Perdi o meu tempo lá. É muita gente, mano. Granada, eu escolho você. Fumaça nele. Cuidado com o Flash. Fire no rock. Cante um deles. A bomba está na B. Ganhamos. Corre, todo mundo doar. Cuidado com o Flash. Batei baixo varanda, mano. Ah, escolhe o exercício, agora é derrubar. Granada, eu escolho você. A filhora merei eu. Uhul, ganhamos. Vejo, me liga. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Corre, todo mundo doar. Bom, eu não é aqui, já. Granada, eu escolho você. A bomba está no ladinho deles. Uhul, ganhamos. Fumaça neles. Granada, eu escolho você. Granada, eu escolho você. Parei de fazer. Parei de fazer agora. Granada, eu escolho você. Cuidado, tá, preciso não beijar. Corre, todo bom do grupê! Temos de cantar. Vamos escolher, vamos escolher. Fire in the hall! Nós devemos enfrentar a piscina, a super escada... Uhul, ganhamos! Foi esse, hein? Fire in the hall! Granada, eu escolho você! Cuidado com o flash! Vocês tem uma chance! Aproveitem! Fumaça! Granada! Granada! Flash! 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 Ah, o teclado não foi pro lado, cara! Quarenta, os dois vivos voando aí! Granada! Socapa! Que sociga! Stro RI! Roi! Buencio! Fire in the hall! Ando lá! Flamado! Argonha! Argonha! Todos para o barumbear! Flasch! Mata eu cara Meu Deus Segura essa grana Ativaram a bomba Olha só ele não parar Nós vencemos 56, puxou Uma comba 1 Mais um, mais dois, mais dois, mais dois Você está atrasado Claro que ganhamos Um ano Mais um ano Um, mais dois, mais dois Um, mais dois, mais dois E aí A água Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma